Casa Sertaneja, aqui nós não perdemos negócio. Olá a todos, é isso mesmo, a inscrição para esse concurso da Polícia Militar de Minas Gerais segue até o dia 30 de julho de 2018. Eu vou começar com o Tenente André Raicócio, que vai trazer outras informações pra gente. Tenente, quais são os requisitos aí pra pessoa poder inserir nesse concurso? Para poder se inscrever no concurso, é importante que o candidato verifique o edital e confira realmente se cumprem todos os requisitos, sendo os principais. Os requisitos legais para poder entrar no curso de formação de soldados da Polícia Militar é ser brasileiro, possuir nível superior de escolaridade, ter entre 18 e 30 anos na data da inclusão, isto previsto para o dia 30 de maio de 2019, ter aptidão física e passar por uma avaliação psicológica, avaliação de exames de saúde e também exames toxicológicos. As inscrições, a gente está falando aqui, podem ser feitas até o dia 30 de julho, né? Depois disso, não tem como mais. Exatamente. As inscrições iniciaram no último dia 30 de junho e se estendem até o dia 30 de julho. Então, é um período curto de inscrição. E a gente solicita, então, aqueles que possuem, alguém, algum conhecido que tenha a intenção de entrar para a carreira policial militar, que efetive sua matrícula até o dia 30 de julho, mesmo porque é encerrado esse período, não deve ser prorrogado o período de inscrição, mesmo porque a prova já será realizada no dia 2 de setembro do ocorrente ano. E deve ser feita pela internet. Sim. O edital está no site da Polícia Militar de Minas Gerais. Lá terá acesso, então, a esse edital e poder conferir e iniciar a inscrição, o processo, pelo próprio edital. A taxa de inscrição, quanto que é? O valor da taxa de inscrição é R$ 122,95. Aquelas pessoas que quiserem outras informações, podem estar em contato também com o 29º Batalhão? Sim. Diretamente na companhia do ensino e treinamento do 29º Batalhão, aqui na rua Amâncio Mazaropi, 195, ou então pelo telefone 3066 6034. É o nosso telefone que a gente passa as orientações, caso haja alguma dúvida em relação ao concurso. Ok, Tenente. Muito obrigado pelas informações. As imagens são de Juliano Marquezine e Matheus Luiz para o Plano Notícias.